Fala galera, beleza? Igor aqui e hoje eu vou ensinar pra vocês como ter acesso a todos os caracteres do seu teclado Só se dar Windows S né, ou pesquisar, aí você pesquisa mapa de caracteres Aí ó, certinho, e também não é só Arial que tem, conforme você vai mudando as fontes lá em cima, vai mudando os símbolos também É isso aí galera, no próximo vídeo falou E aí